A CIDADE NO BRASIL E ao dizer que eu te amava sem resposta Não manifinge sim Não sabe me recolher Sempre que estou com você Meu sentimento de idade Nunca quer parar Meu dom começa a ocidar A minha mente começa a dançar Sem dia alcançar A quem me ouve o que eu doado aqui Eu temo que comece a se perder Sentimentos que ficam Ao viajar Temo de jogar não Mesmo quando não está Eu vou atrás da você E vamos voar Sofía vermelha Toda essa pele a mim acompanhar Como se eu ir com a pele a mim pegar Vou aguentar toda mais Serra só cantar Essa melodia Eu quero ir só com você Porque não gosto de estar só E as perguntas que eu fiz Eu temo as respostas Às noites só Ouvir e passar Eu enterei O que eu ouvi Já nos passou Já nos passou No final do dia Me vi a suspirar O seu nome Eu falei E eu me lembrei Que nem tudo vai durar E se meu amor não chegar Ele é tímido Querendo te ver No via Não vou tocar Esse chão Devendo ele acontecer Eu espero que você Consiga um jovem Ele soa mal Mesmo quando não está Eu vou abraçar você E vamos voar Sofía vermelha Essa bella me acompanha Como seu ícone Eu peguei a mim pegar No arroba Toda mais Espera lá Toda mais Essa bela Que era Su coro Brilhada Essa bela Luz Su pica Tchau 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 Tchau